Música Caracas, Venezuela, onde acontece a cerimônia de abertura da terceira cúpula da CAUC, cúpula de chefes de Estado e de governo da América Latina e do Caribe. Paralelo, acontece a primeira cúpula da CELAC, Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. A presidenta Dilma Rousseff participa hoje e amanhã, ela está chegando, ela participa hoje e amanhã dessa terceira cúpula da América Latina e do Caribe sobre integração e desenvolvimento, a CAUC, que vai discutir o impacto da crise econômica nos países da região, a cooperação em projetos de infraestrutura e o desenvolvimento sustentável. A cúpula de Caracas também dá início a um novo organismo, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, que conta com a participação de 33 países. Aí você vê imagens da presidenta Dilma Rousseff chegando à terceira cúpula da América Latina e do Caribe sobre integração e desenvolvimento em Caracas, na Venezuela. A presidenta Dilma Rousseff chegou ontem à Venezuela, onde se reuniu com o presidente Hugo Chávez, da Venezuela, e depois conversou com a imprensa. A presidenta Dilma defendeu a integração produtiva entre os países da América Latina e do Caribe como forma de enfrentar a crise internacional e assegurar o crescimento econômico da região. Segundo a presidenta Dilma, os países da América Latina podem alcançar papel estratégico no cenário internacional, não apenas por suas taxas de crescimento elevadas, mas porque substituíram suas teses sobre desenvolvimento. Citando o economista Celso Furtado, ela lembrou que o verdadeiro caminho para o desenvolvimento é crescer com inclusão social e distribuição de renda. Daqui a pouco nós voltamos com a cobertura da terceira cúpula da América Latina e do Caribe sobre integração e desenvolvimento. ...de Brasil, entre outros presidentes. ... ... ...